Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. O John Kennedy foi emprestado para o Ferroviária, brilhou e voltou e foi um dos principais jogadores da Libertadores. E esse jogador, eu acredito muito nele, tem muito potencial, é o Iago Ferreira, é um jogador que é filho do Iranil, do Chuchu, tem DNA na família, joga com camisa 10, ele é da mesma geração do John Kennedy, do Martinho Martins, jogou também com o Gabriel Teixeira e entre outros, com o Luiz Henrique, vai para o Nova Iguaçu. Então é uma ótima oportunidade também para o Fluminense, para o torcedor do Fluminense, acompanhar mais desse jogador, que quer ter mais oportunidade no profissional, então ele quer ter mais oportunidade para quem sabe ser o substituto do Ganso, ser ali o cara que vai assumir a titularidade no Fluminense. Então é um jogador super interessante, a gente vai acompanhar ele jogando no Nova Iguaçu, e a gente também vai trazer algumas atualizações de alguns jogadores, fora o Iago Ferreira, que vão ser emprestados para alguns clubes aqui do futebol carioca, já que vai começar o campeonato carioca, e vai ter bastante jogos que a gente pode acompanhar e trazer para vocês, destaques, jogadores. Então quero saber se vocês conhecem o Iago Ferreira, deixem aí nos comentários, comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Abraço!